Aí novinha, aqui na Tegang, tu rasga a xerequinha Os dedos vena tão de radinho, duas PT na mão E as piranha só quer dar pros envolvidão Então deixa elas subir, passa a visão do morrão Vai mamar os vapor que tá no plantão Senta, senta pro gerente na contenção do patrão Vai mamar os vapor que tá no plantão Vai sentar, senta pro gerente na contenção do patrão Vai mamar os vapor que tá no plantão Vai sentar, senta pro gerente na contenção do patrão Os vena tão de radinho, duas PT na mão E as piranha só quer dar pros envolvidão Então deixa elas subir, passa a visão do morrão Passa, 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 passa a visão do morrão Vai mamar os vapor que tá no plantão Vai sentar, senta pro gerente na contenção do patrão Vai mamar os vapor que tá no plantão Vai sentar, senta pro gerente na contenção do patrão Joga pra trás nesse rabital, joga pras rege esse popozão Joga a buceta com força no PT e joga de escola o pau do banditão Joga pra trás nesse rabital, joga pras rege esse popozão Joga a buceta com força no PT e joga de escola o pau do banditão Os vena tão de radinho, duas PT na mão E as piranha só quer dar pros envolvidão Então deixa elas subir, passa a visão do morrão Vai mamar os vapor que tá no plantão Vai sentar, senta pro gerente na contenção do patrão Vai mamar os vapor que tá no plantão Vai sentar, senta pro gerente na contenção do patrão Vai mamar os vapor que tá no plantão Vai sentar, senta pro gerente na contenção do patrão Os vena tão de radinho, duas PT na mão As piranha só quer dar pros envolvidão Então deixa elas subir, passa a visão do morrão Passa, 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 passa a visão do morrão Vai mamar os vapor que tá no plantão Vai sentar, senta pro gerente na contenção do patrão Vai mamar os vapor que tá no plantão Vai sentar, senta pro gerente na contenção do patrão Vai sentar, senta pro gerente na contenção do patrão